A gente até falou um pouco mais cedo, trouxe alguns dos números de uma nova pesquisa mostrando que 26% dos brasileiros estão mais endividados agora do que no ano passado, mas é hora de destrinchar esse assunto, esses números todos revelados na pesquisa com a Mônica Bergamo. Bom dia para você, Mônica. Oi, olá, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Pois essa pesquisa está mostrando que tem mais gente devendo. Ô, Sheila, Carla, o endividamento não é necessariamente uma coisa ruim. Se você vai fazer compras, você faz compras a prazo, aquilo vira uma dívida. Porém, é uma dívida saudável porque você vai estar consumindo, investindo em alguma coisa importante para você, movimentando a economia. O problema é quando isso vira inadimplência. Agora, qual é o problema quando aumenta o endividamento? Você fica com uma margem menor para consumir outras coisas. Então, quando a população vai se endividando muito, acaba que ela fica dedicada a pagar essas dívidas e não a fazer novas compras. Então, essa questão do endividamento sempre é uma questão que os economistas acompanham com bastante atenção. E no Brasil, 26% dos brasileiros estão mais endividados ou muito mais endividados na comparação com os últimos 12 meses. Esse percentual sobe para 33%, Sheila, entre pessoas analfabetas ou que apenas sabem nem escrever, analfabetas funcionais, e para 32% entre os que ganham até um salário mínimo. Então, a gente está vendo aí que a população de mais baixa renda está se endividando mais para fazer frente às suas necessidades de consumo. Entre as mulheres, 29% dizem que estão mais endividadas hoje do que há um ano. E esse percentual, que é alto, é o mesmo entre pessoas com idades entre 41 e 59 anos, moradores da região norte e centro-oeste e residentes nas capitais. Agora, a gente tem uma região que está melhor, vamos dizer assim, está menos endividada. 47% dos entrevistados que moram na região nordeste afirmaram estar menos endividados hoje, ou muito menos endividados do que há 12 meses. Uma redução no endividamento também foi apontada por 45% das pessoas que ganham de um a dois salários mínimos e por jovens entre 16 e 24 anos. Então, a população que está mais endividada, de fato, é a população de baixíssima renda, em outras regiões que não, o Nordeste. Talvez isso explique um pouco, Sheila, por que no Nordeste ainda o governo continua muito bem avaliado, em outras regiões a avaliação do governo vem caindo. São diversos os fatores. A gente acredita, muitas vezes, aos evangélicos, algumas questões ligadas a comportamento, a partos morais. Mas é fato que isso interfere, porque quando você pega, por exemplo, toda a população entre um salário mínimo, se você pega o segmento que é evangélico, a avaliação do governo Lula caiu mais aí nesse segmento. Mas vem caindo em quase todos os segmentos e a economia explica muitas coisas. E o termômetro sobre endividamento é importante para a gente entender um pouco o que está acontecendo na economia brasileira, Sheila. E para ir lendo também o quanto essa dinâmica envolvendo a dívida do brasileiro tem a ver com essa popularidade, né? O quanto uma coisa caminha atrelada a outra, a popularidade desse governo, né? Não é só isso, mas isso também tem um peso, de alguma maneira, né? Para a gente ir sentindo nas pesquisas. Ô, Mônica, sabe que tem ouvinte aqui, endividados ou não, pedindo histórias de Páscoa da família de Mônica Bergamo? Ai, não... Eu falei, mas gente, vocês estão resgatando assim, ó, de repente... A família está virando um case, mas eu não lembro de histórias. É, um livro da família Bergamo. Também, né? Tanta gente. Mas deixa eu lembrar de alguma história de Páscoa, gente. Daqui a pouco tem irmã ligando para ela, lembrando as histórias, certeza. Com certeza. Peguei no susto também, né? Pegou, hoje está todo mundo dormindo. Pegou muito no susto, muito no susto. Não, tudo bem, se você lembrar de alguma história, você nos avisa. E aí fica por isso mesmo. Não, estou brincando, daí a gente dá um jeito de contar essa história. Mas você vê o que pediu, é, que eu posso fazer. Eu ligo e conto. Eu já sinto super tão ligada a... A Páscoa. A Páscoa, eu não lembro muito bem. Deve ter certeza que tem. Certeza que tem. Vou botar no grupo da família que vão lembrar. Aí eu ligo aí, logo mais. Tá bom. E ela liga mesmo, viu? Aliás, adorei a tricotada ontem, viu, Mônica? O maior tricô ontem, a gente tocando jornal aqui, as duas no telefone aí do outro lado. O admirador secreto da Carla, quem é? Não dá, não posso contar, só contei para ela já. Então tá bom. Ô, Mônica, bom fim de semana para você, boa Páscoa. A gente volta a conversar na segunda-feira ou a qualquer momento, tendo novidades ou tendo histórias. Um beijo. Beijo.